olá olá gente aqui é a Kel e está começando mais um vídeo nesse vídeo eu trago mais um react de xingeki no kyojin última temporada então já inscreva no canal já deixe seu like chegamos a 300 inscritos rumo a 400 agora além de ter atingido os 300 inscritos vai fazer dois anos de canal dia 18 eu ganhei um fone de gatinho então vou esperar ele aqui hoje assistindo xingeki no kyojin, o que faz todo sentido não é mesmo, vamos começar o react que clima, nossa explica isso eric só estou vendo o relógio bater ou seja eu não sou controlada eita perda ou seja a paixão dele veio do Bertolt é verdade nossa é mesmo isso é verdade parece que foi isso que aconteceu mesmo, igual o levin com o ervin o que ele falou o que ele falou eu vou ter que falar eu vou ter que falar tadinha mano, não estou mexendo com a mente dela não brinquem, não brinquem não acredito não acredito a erin, esse é o melhor amigo mano ai nossa fregou na cara que o ervin é fraco nossa coitado não fala não fala apesar que o levin está lá né nossa ele chamou ele de escravo do lusito bora bora voltar pra casa fazer uma visitinha gente o que aconteceu só nesses primeiros minutos que é isso isso ai meu capitão eita eita há um mês o vinho todo mundo tomou vinho eita 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 que ele merece meu deus que ele merece meu deus calma 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 ai ele não conhece o levin ai ele não conhece o levin nossa tipo ele podia ter pedido ai levin que 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 tá com o meu deus que que tá com o meu deus eita ai meu deus mano a cara do levin mano a cara do levin mano a cara do churri Ele não conhece o Levi, mano Nossa, você é louco, velho Eu te amo, Levi Eu te amo muito Dois Ai, meu Deus, eu quero tanto gritar, meu, teu vizinho Ai, ele e os costumes de arremessar a coisa Matou todos Olha a cara de sofrimento do Levi Meu Deus, meu Deus Gente, o que que é isso? Um beijo pra vocês Mano, eu tô sulada Gente, teve ação esse episódio inteiro Eu não sei o que eu vou cortar e o que eu vou deixar nesse vídeo Por favor, YouTube, não tire esse vídeo do arme Gente, tivemos Titã Bestial vs Levi, parte 2 O que foi isso? Meu Deus, meu Deus Quero mais O Armin e a Mikasa, né? Levando coisas na cara O Eren falando que o Armin é fraco, por isso que eles nunca lutaram Coitado do Armin Levou uma surra Falando que os Ackermans, eles sempre tem alguém a quem servir A quem ser escravo Ou seja, é como se o Levi fosse o escravo do Armin E a Mikasa fosse o escravo do Eren A partir daquele momento que ele salvou ela, sabe? Mas, gente, eu tô mais preocupada Eu tô pensando mais na luta agora no final O que que foi isso, mano? Gente, me conta o que você achou desse vídeo lá no comentário Por favor, me conta o que você achou Se inscreva nesse canal maravilhoso De presente de aniversário pra mim 23 horas, gente Essa carinha Sim Meu Deus, que presente de aniversário Eu vi o xinguei aqui no meu fio, gente Que presente de aniversário Muito Levi Maravilhoso Me conquistou Um beijo Fim com Deus Me siga nas minhas redes sociais Esqueci de falar isso Foi mal E até o próximo vídeo